De Silveira e Barrinha, Grinalda Branca Nestas águas tão serenas, do grande Paraná-Banema Vaga o meu coração, na mais tristeza No solidade Vi sua grinalda branca, pelas águas navegando E o divino, com clarão na lua Sobre Ti Glorificando Dentro da blinda das águas Ouço você me chamando Bendito seja o céu que levou o meu amor Quero morrer nestas águas Dando vir Vá minha dor Vá minha dor Vá minha dor Vá minha dor Obrigado.